Praça João Pessoa, em centro da cidade de João Pessoa, hoje 7 de setembro de 2024, estamos aqui ó, seis e meia da manhã, estamos aqui com Marcelo de Eucleste, estamos aqui com o louvor José Mildo, acontece que o profeta Eliseu, que ouviu falar que o rei rasgou as suas vestes e ficou irado com aquela notícia, mandou dizer ao rei, manda esse homem vir aqui a minha casa e ele saberá que há profeta em Israel. E agora, aquele homem que veio de lá do seu reino, para o reino de Israel, chegou com prata, com ouro e com roupas finas pra trazer pra quem lhe curasse. E o que aconteceu? Ele foi à casa do profeta. Chegou com o carro, nesse domingo aqui, de trabalhar, de trabalho voluntário, tá bom? Estamos aqui. Chegou com seus ouro, com sua prata, com as suas vestimentas, na casa daquele profeta.